Você fotografa bem em qualquer lugar? Ah, pode sim. Sofie, me conta. Primeiro, cumprimentos pelo Quinta de la Rosa, andou recebendo prêmios aí, não é? Sim, sim. O de Canta, o bicho da de Canta, ganhamos o melhor vinho do Douro. Olha, que beleza. Tinha mais de 220 vinhos do Douro. 220? Vocês saíram em primeiro lugar? Parabéns, que bacana esse reconhecimento. Sempre ajuda, não é? Sempre me ajuda. E nós precisamos de explicar isso no Brasil, não é? Vamos explicar, não é? Os brasileiros não conhecem os nossos vinhos. Sofie, me diga o seguinte, causou muito aqui no Brasil, os consumidores estão revoltados com os produtores brasileiros que querem salvaguardas. O que aqui é dos raros países onde você tem uma diversidade enorme de produtores, não é? Tem vinho do mundo inteiro, 22 mil votos. Eu queria saber, você como produtora, como uma competente produtora portuguesa, o que você acha desse pedido de salvaguardas? Qual a impressão? Como é que o governo português está se movimentando contra isso, os produtores? Eu sei que estamos a fazer muito e sobretudo o meu amigo Dominic Simington está trabalhando muito com as pessoas dentro da política em Portugal. O problema é uma coisa da política. Claro, certamente. Não é do mundo do vinho isso. Não, mas eu penso que os consumidores finais, sem dúvida, em Brasil não queria. Os produtores não querem o Brasil, nem os produtores da Europa e... E nem os pequenos produtores brasileiros. Nem os pequenos, estou dizendo. Não querem, que são a maioria. E eu estudei economia na universidade e eu sei que o mundo é muito melhor se temos um mundo aberto, sem salvaguardos, sem proteção, sem impostos. Claro. E esta maneira que o Brasil precisa aprender, porque quando está a pensar no mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, nós tentamos minimizar isto. E para mim, sobretudo, entre a relação especial entre Portugal e o Brasil, nós precisamos ter uma melhor relação comercial. Sem dúvida. Sem dúvida. Problemas. E Portugal é parte da Europa. É. Não é. É isso mesmo. Com a comunidade europeia. E nós não podemos. O português não pode fazer nada sem o Bruxelles. Claro. Mas sem dúvida. Inglaterra e Estados Unidos têm uma especial relationship. É. E eu penso que o Portugal e o Brasil precisam ter isto também. Precisariam ter também. Sim. Muito mais. Muito mais que temos. Muito mais. Porque todos os portugueses têm uma ligação a Portugal. Não é. Não, e nós gostamos tanto. Tem um bisavô, bisavô do Portugal. É, o meu avô materno era português, era de espinho. Tem o maior carinho por Portugal. Também a mesma língua. Exatamente. Temos a mesma cultura. É isso mesmo. Para mim é uma grande pena. É uma grande pena que estes problemas estão a fazer um pouco assim. É, sem dúvida. Sem dúvida. É um retrocesso. E o que vai acontecer depois? Os pequenos produtores, por exemplo, a Quinta da Lávula, vai pensar nos custos de entrar no mercado brasileiro. É. Você vai andar com cotas também. É. Para quem investir aqui... Não, 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 não. Para mim. Também aqui é o Brasil. É. Para quem investir aqui... Eu que me gosto muito deste mercado. É, pois é. E mais, né, Sofie, nunca funcionou na história do mundo um processo de protecionismo. Nunca. Aqui a nossa experiência no Brasil foi terrível com informática. Em décadas passadas nos colocou no atraso. Não é? Vamos rezar para que eles... Eu penso no seu trabalho e vai ser uma luta, mas vamos ganhar. Vamos ganhar. Obrigado, Sofie. Prazer em te ver. Amém.